Marcelo Rison, Autrínseca e Comédia E você foi ingrata, você foi desalmada Além de acabar com meu mundo, ainda vai levar cinquenta por cento de tudo Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber, eu fiz amor, e ela fez negócio Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber, eu fiz amor, e ela fez negócio Ô mulher, vem a ser coração, viu? Comprei uma casa pra gente morar, e ainda falta uma sem prestações Eu te deixei em outro patamar, te produzi pras suas traições E você foi ingrata, você foi desalmada Além de acabar com meu mundo, ainda vai levar cinquenta por cento de tudo Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber, eu fiz amor, e ela fez negócio Eu fui fiel, pra quê? Pra levar um pé na bunda e a mão no copo O meu bebê virou motivo pra beber, eu fiz amor, e ela fez negócio Sucesso no Brasil inteiro, meus amigos Diego e Vitor Hugo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Marcelo Rison, o príncipe da mídia Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro É pra machucar, baby Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com raiva me atacando e eu só com baicos do outro Eu com raiva me atacando e eu só com raiva me atacando e eu morro Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa e civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas placas escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas placas escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, bem que podia mudar Se é errado o que se aprende eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim, bem que podia mudar Se é errado o que se aprende eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo roubou o meu sorriso Teu segredo roubou o meu sorriso Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu mentiria, eu mentiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com os olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz O minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo é minha mulher Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu mentiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Uh, 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 uh Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo, me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Quais as armas que encontra pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Então foge, não me alimenta, já sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo É a sofrência da Bahia, meu bebê Comigo era só murruca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgraçado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Seu amor Seu amor Chora, chora, bebê Sucesso do meu ídolo, Gustavo Lima Marcelo Rison O príncipe da minha Johnny Johnny Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de gozinho Comendo espetinho Eu tenho o meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Oh, 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 oh Seu amor Sucesso Raíssa Rodada Que também tá aqui no melhor do repertório, baby Siga! Marcelo Rison O príncipe da mídia Oh, 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 baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapar na sua cara E eu... Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rama Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rama Chama! Chama! Alê meu parceiro Galegu do Iphone de Petro Alê no Juazeiro Alê, bebê O melhor do repertório Oh, 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 baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para No gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra dar Toma esse tapão vai! Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rama Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na rama Tudo, bebê É o melhor do repertório Não tem jeito, viu? Carreta de esmantelo Carreta de tsunami rosa Você já conhece 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 Kevin June Vamos lá do repertório, bebê Chama a beijar sua voz Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ai, bebê Roda a cidade, sai de uma cidade pra outra Negócio é complicado, viu? Esse pé do carinho, bebê Marcelo Rison, o príncipe da mídia Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu Kevinho preferido Ai, bebê A melhor do repertório não tem jeito Chama, bebê Os melhores da Bahia Alô, Cristian Belton, Franklin, Dausito Ai, bebê Marcelo Rison, o príncipe da mídia Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O riso que adia o mundo e que me faz viver Eu, eu, eu Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Eu, 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 eu Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você e eu Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu, 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 eu Eu quero a metade de mim que é você O riso que adia o mundo e que me faz viver Eu, eu, eu Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade me faz ver Eu, 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 eu Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você e eu É sucesso é de toca, beleza? Vem agradecendo que pra cima é contra a mão Apaga que dá tempo antes que jogue nos grupos E você vai virar piada de todo mundo Não se precipite, essa aí não é você Tirando foto na par, saindo pra beber E essa maquiagem carregada E essa roupa decodada Não combinam com você Você tá forçando a barra Com esse texto de solteiro Exclui agora para que tá feio Você quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que dá tempo Antes que seja tarde Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo E aí 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 O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns